Eu venho de uma geração, assim como você, eu acredito, que romantiza a exaustão. Eu tive, eu trato até hoje de burnout, tive fadiga por estresse várias vezes. Isso não é vida. A gente precisa trabalhar, mas a gente precisa viver com qualidade. Então, desde cedo eu trabalhei muito. Quando eu fui pra Band, eu abri mão da minha vida pessoal pra poder trabalhar. Você acordava às três da manhã? Eu acordava, eu entrava na Band três e meia da manhã. Quantos anos você fez isso? Muitos anos, muito, não sei te dizer, eu sou bem ruim, assim, de períodos, mas foram muito. Acho que uns cinco anos, cinco, seis anos. É muita coisa. É muita coisa. E, então, eu não conseguia ter vida social. Isso quando eu não juntava, né, com o Jornal da Band. Então, era uma dupla jornada, mas era uma escolha minha. Era o meu período de sacrifício. Sacrificar vida social, sacrificar relacionamento, um pouco da minha saúde, pra eu poder garantir um futuro mais tranquilo. Mas isso que você falou da nossa geração, eu concordo total. E eu lembro que, na época, quando eu tinha, sei lá, 21, 22, que, sei lá, cheguei a dormir no escritório, eu achava o máximo, eu tinha orgulho de falar. Hoje, os tempos mudaram. Você falar uma coisa dessas, que você perdeu o horário do ônibus, porque passa até meia-noite, pra você poder ir pra casa, e você não consegue mais chegar em casa, porque não tem mais metrô, não tem nada, você não tem carro, que você não dirige ainda. Você... é uma vergonha hoje, né? Na época, era razão de orgulho. É verdade. Não, e olha, eu não sei se você era assim. Eu tinha... eu ficava constrangida se eu descansasse. Eu me sentia culpada se no dia da minha folga, eu tava em casa, dormindo. Meu Deus, isso é enlouquecedor. E eu conheço pessoas que ainda pensam dessa forma, e eu lamento muito, porque a nossa saúde vale muito mais. Tanto que você falou, gostei da sua resposta. Você falou, também sou dona de casa, eu gosto de cuidar da minha casa, tenho minhas coisas. Você não precisa necessariamente trabalhar 14 horas por dia pra ser bem-sucedida. Ao contrário, eu acho que com um bom planejamento, planejamento a longo prazo, e boas escolhas, inclusive escolher por si mesmo, é a saída. Assim, pelo menos, eu desenhei a minha vida.